Ora, 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 né? Como o mundo dá voltas, voltas, voltas e mais voltas. Acredito que muitos de vocês vão lembrar das várias, das várias oportunidades que Raquel Scherazade, aquela jornalista que há muitos anos atrás, respeitadíssima no SBT, tinha posições que pareciam com as nossas, uma posição conservadora, de direita, diversas críticas ao PT, à Lula, à Dilma, tudo que eles já fizeram e ainda estão fazendo, afinal de contas, voltaram à cena do crime. Tudo que o presidente Bolsonaro teve que engolir, tudo que a direita, é que sempre acreditou nela, sempre teve maior confiança no jornalismo dela, né? Todo aquele deboche, de uma hora pra outra, nós não servíamos mais. Justo nós, que sempre admiramos o trabalho dela, no passado, jamais no presente e muito menos no futuro, né? Preferiu se alinhar ao PT, porque é aquele detalhe que eu mostro sempre aqui, eu falo pra vocês, meus amigos, a entrada de Alckmin no PT foi pra isso, foi pra levar todos aqueles que eram militantes dentro das salas de redação, tal, pra dentro do PT, por isso, ele trocou de partido, não sei, foi uma mera figuração. Agora, né, o Silvio Santos, devido ao processo que ela colocou nele, queria mais de 20 milhões, uma coisa absurda, absurda, agora é o Silvio Santos que pode processá-la e arrancar milhares de reais, ela que, muitos dizem aí, que não tá numa situação boa. Vejam como que é a vida, as informações, e o pior de tudo que eu vou mostrar pra vocês, o Silvio Santos até que, até que gostaria de deixar quieto, o Silvio tem um coração enorme. Ele é um senhor de idade, às vezes fala alguma coisa ali, outra que essa militância tenta ali tentar fazer alguma coisa com o Silvio Santos, ele não queria, só que os funcionários que trabalhavam com ela, esses que estão insistindo no processo, que é praticamente causa ganha do Silvio Santos, olha o que acontece, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, a informação realmente tá pegando aí nos bastidores. Outra vitória, outra vitória pro povo brasileiro, né, foi o do Gustavo Gair, agora, meus amigos, essa união entre PT e aquele grupo bárbaro ali da Palestina, tá mais claro do que nunca, o Gair acabou de ganhar uma decisão na justiça também. Olha só as coisas, tem muita notícia, muita informação, vou passar aqui pra vocês, vai compartilhando o vídeo, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, venha fazer parte aqui da nossa família, ajuda demais aqui o nosso trabalho, tudo isso é de graça, meus amigos, se inscrever, deixar o like, pra engajar aqui dentro da plataforma e compartilhar pra mais pessoas verem que nós estamos chegando lá, nós estamos, vamos lá então essa do Gair, maravilhosa notícia, Gair vence a ação contra o PT, disse que a sigla apoia aquele grupo lá da Palestina, vocês sabem qual que é, deputado federal, dá o orgulho de falar, né, deputado federal Gustavo Gair, venceu a ação judicial contra o PT hoje, depois de ter denunciado membros do partido por um apoio ao grupo, vocês sabem aí, né, vocês estão vendo aqui, né, o grupo lá da Palestina, o PT da Palestina. Em suas redes sociais, Gair explicou que havia enviado um ofício, olha o que o Gair fez, mandou um ofício pra embaixada americana, denunciando a assinatura de um manifesto de apoio a esse grupo, por parte de membros do PT. A decisão judicial ratificou a veracidade da denúncia, rejeitando as acusações do PT de disseminação de fake news. A decisão ratifica a veracidade da denúncia do parlamentar relacionada à assinatura de um manifesto público em apoio a esse partido palestino, né, que a gente observa. E o Gair ganhou na justiça. Tem aqui o vídeo dele, explicando, falando, vamos aqui ouvir. O meu dia, que já estava indo muito bem, acabou de ficar perfeito. Acabei de ganhar um processo contra o PT e eles serão obrigados a pagar uma indenização. Eu vou explicar pra vocês. Essa é uma vitória muito importante. Há algum tempo atrás, eu mandei um ofício pra embaixada americana, denunciando que membros do PT haviam assinado um documento de apoio ao Hamas. E sugeri para que a embaixada americana cancelasse o visto dessas pessoas que estavam na lista. Aparentemente, foi isso que a embaixada fez, já que o PT, o PSOL e a esquerda ficou revoltada comigo. Isso me custou em torno de oito processos. PSOL me processando, PT, entidade dos professores não sei o quê, aquela cambada de esquerdista que apoia a terrorista ficou revoltada. E todos me processaram. Inclusive, a Glaze Hoffman entrou com um processo contra mim, já que ela é presidente do PT. E o PT nacional foi lá e me processou. Dizendo eles, eu estava divulgando inverdades e feitas. Acho que é um mérito, né? Ser processado por Glaze Hoffman. Fake news. Revoltados. Perderam o visto, não poderiam mais ir para os Estados Unidos, para a Flórida, para a Disney, gastaram os seus dólares que eles roubam no Brasil. E aí, hoje, acaba de sair uma decisão sobre isso. E não só eles perderam, mas levaram uma surra. Vou mostrar para vocês a decisão que foi publicada agora. Então, o Partido dos Trabalhadores, com esse tanto de advogado aqui, essa porcariada toda aqui, todos esses advogados aqui entraram contra mim. Quem é que banca tudo? Olha, um, dois, três, quatro, cinco advogados. Cinco advogados. E a gente paga tudo isso aí, ó, para eles ficarem fazendo essas palhaçadas aí. E o meu advogado, Rodrigo Teixeira Teles, esse cara é sensacional, fez a minha defesa. Então, um advogado meu, contra toda a equipe escritório milionário do PT. E aí, dizendo eles, né, ó, trata-se de uma ação de conhecimento rededuzida por Partido dos Trabalhadores em face do Gustavo Geyer. E aí, falo o que eles estão pedindo que eu faça, né? Que eu não possa falar do PT mais, que eu tenho que pagar 30 mil reais, que eu soltei informação mentirosa. Tá aqui, ó. Que o youtuber... Tá bem aqui, ó, caiu. Mas, é, basicamente é isso aí. Gustavão conseguiu uma vitória maravilhosa. Foi realmente na estrutura interna do PT. Agora todo mundo sabe que é um partido, sim, que apoia esse grupo bárbaro. Gente, não... É que o negócio ficou tão... Parece que é natural. Não, não é esse partido apoia um grupo tal que vocês sabem muito bem o que eles fazem. É insano. O partido do cara que é o representante desse país, apoia isso. Só aí, deles apoiarem essas barbaridades, já é motivo suficiente pra mesmo quem, ali, de repente, gosta de... Gostar de coisas ruins, mas não apoiar. Porque isso aí mostra... Verdadeiramente, né, quem tá certo, quem tá errado. Parabéns ao Geyer. Grande trabalho, menino maravilhoso. Agora vamos pras da Xerazade. Ricardo Feltrin, jornalista conhecidíssimo em todos os locais, traz agora com exclusividade. Xerazade pode ter que pagar até 1 milhão e 200 mil reais ao SBT. O jogo virou de verdade. Queria 20 e tantos milhões? Olha aqui, vamos ver o vídeo. Acabaram as chances com a esquerda de Raquel Xerazade receber qualquer coisa do SBT. Última instância, o último recurso foi perdido. Essa semana sai o resultado. Lacro, lacro. Só pra lembrar, em 2020, plena pandemia, a Raquel Xerazade entrou com a ação contra o SBT, uma ação trabalhista, pedindo 28 milhões de reais. Meu Deus, meu Deus. Ela trabalhou lá no SBT, queria direitos de trabalhismo, com garantia, férias, 13% de férias e MSS. Justiça trabalhista deu ganho de causa pra ela até o máximo, né? E aí o SBT recorreu ao STF e ela perdeu. O SBT ganhou decisão do ministro Alexandre de Moraes em obediência ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Não quis saber de brigar com o Silvio Santos, não. A lei de 2017, da tal reforma trabalhista, né, trabalhista que só ferrou trabalhadores, deu ganho de causa pra SBT, disse que todo mundo pode ser PJ, qualquer cargo, e não interessa. Aí ela perdeu. E aí ela recorreu à última chance, agora perdeu de novo. E agora, o pior. Além de preceder o processo, agora o caso volta pra primeira instância, o juiz vai decidir quanto foram as custas e ela vai ter que pagar. E pensem bem, ele não vai cobrar, porque ela pediu 28 milhões. O UTSD baixou pra 8 milhões. Então, imagina se o juiz agora decidir. Então, vai pagar 10% aí de sucumbência. Seria o, né, seria o... Os honorários dos advogados do Silvio Santos. Então, vocês vejam que coisa. Ela entrou pedindo 28 milhões, baixou pra 8 milhões e agora pode ter que pagar 800 mil para o CBT. E até um pouco mais, se o juiz entender. Certo, notícia? Olha, a outra notícia aqui, ó. Só pra contextualizar e continuar o último vídeo que eu fiz aí sobre a Xerazade. Eu falei que ela perdeu todos os recursos, não cabe mais recurso ao processo que ela morria contra o SBT. Ela perdeu e ainda vai ter que pagar aí agora sucumbências ou honorários, né, para os advogados do SBT, que pode variar de 800 mil a 1 milhão e 200. E se pegar um juiz de linhadura, pode pagar mais ainda. Só que agora o Silvio Santos pode processar. Ah, Raquel, não sei se vocês lembram, no ano passado ela ganhou um processo contra o SBT no valor de 500 mil. Na verdade, contra o Silvio Santos. Ela processou o Silvio Santos porque em 2018, no Troféu Imprensa, aliás, eu estava na bancada desse dia, de júri, ele, ironizando, ela falou que ela não era paga para dar opinião, que ela era paga para ler notícias. O que ela fez? Entrou um processo de assédio moral. Quando o Silvio pedindo 500 mil e ganhou. O Silvio foi condenado em duas instâncias e aí o processo dela seguiu, porque ela processou o Silvio por assédio moral no âmbito do mesmo processo trabalhista que ela mostrou. Só que no STF, todo o processo trabalhista dela foi derrotado. Ou seja, também a indenização que o Silvio, então ele acaba tecnicamente inocentado e agora pode entrar com uma ação de danos morais ou de júria de defamação contra, até calúnia, contra... Olha só o detalhe do Silvio. Chequei aqui com minhas fontes, o Silvio deixou para lá, não quer. Mas tem muita gente no SBT que quer porque está muito ressentida com a Raquel. Eu acho que ela fez isso, que ela foi sacana de processar. Ela sabia que ela era PJ, que ela fez esse processo bem quando o Silvio estava ali correndo risco, em 2020, plena pandemia, e provavelmente o SBT, nem que o Silvio não quiser, pode entrar com processo de indenização contra a Raquel. Certo? Olha como que são as coisas... Olha o coração do Silvio Santos. Ele não queria entrar com processo, tem todo o direito, por calúnia, difamação, tudo isso. Olha o coração do Silvio Santos. Que homem extraordinário. Hein? Só que os funcionários do SBT, eles estão revoltados com toda a barbaridade que Raquel Scherazade fez. E ela não fez só com o SBT, ela fez com o Brasil inteiro. O Brasil inteiro achava que ela era uma pessoa, a gente foi ver, era outra. Mesma coisa Reinaldo Azevedo. Mesma coisa Marco Antônio Vila. Mesma coisa muitos e muitos e muitos jornalistas. Né? Posição conservadora, mas olha, porque é Bolsonaro, não, não sou mais conservador. Vejam como que são as coisas. Por quantas vezes eu coloquei vários vídeos aqui. Deboche, humilhação, né? Aquela patotinha do PSDB, ela juntamente com Dória. Tudo que Bolsonaro era genocida. Ela fazia caras e bocas quando ela estava no jornalismo do SBT. Saiu alguma notícia do presidente Bolsonaro, né? Ele presidente desse país. Ela fazia caras. E você via. Ela estrilha o pá. Ao vivo aí, pra todo mundo, uma coisa realmente horrorosa. Mas vejam como o mundo dá voltas. Como o mundo dá voltas. Lacrou pra Dedéu, humilhou Deus e todo mundo. Que fase passa essa moça, essa senhora. E ao mesmo tempo que a gente observa, né? Uma pessoa que, pro público, está praticamente acabada. Acredito que ela esteja na Record. Deve estar dando traço de audiência. A gente nota a diferença desses irmãos marinhos. Tudo isso, num só vídeo, a gente já vê tudo. A diferença desses irmãos marinhos para o Silvio Santos. Enquanto você vê esses donos da Globo querendo fazer todo tipo de absurdo nesse país com as suas pautas totalmente absurdas e indecentes. Querendo que o brasileiro suie sangue pra pagar essa emissora. Sendo ela privada. Todo tipo de perversidade a gente vê nesse canal. A gente vê o SBT com o Silvio Santos já com uma extensa idade. Que se precisar, trabalha até hoje. Até hoje. Com o coração que ele tem. Que ele podia falar assim Não, agora eu quero que ela pague por tudo que foi colocado no meu nome e tudo mais. Ele deixa quieto. Não, dá, não para com isso e tal. Olha, me surpreendo, me surpreendo com a bondade desse homem. Esse a gente não quebra a cara. Esse a gente não quebra a cara, hein. Vocês viram a diferença? De uma emissora conservadora para uma emissora progressista. Estão vendo? A emissora conservadora teoricamente o Silvio Santos é extremamente capitalista. Deixa quieto uma ação dessa para poder ganhar dinheiro e tal. Mas ele não deixa quieto. Vai, passou, passou. A outra que defende socialismo, progressismo, né? Que é um nome bonito para falar de socialismo. Todo esse tipo de barbaridade. Tenta tirar o couro do brasileiro todos os dias. Um poço de fake news na maior parte dos seus telejornalismo. Orgulho de sempre ter estado do lado certo justamente com o nosso querido e amado Silvio Santos. A diferença aí, ó. Que homem fantástico, ó. Ele nunca vai ver esse vídeo. Mas que admiração. Desde pequenininho, a gente criancinha, vê o Silvio, né? Trabalhando, engajando e realmente é uma situação extraordinária. Eu tenho uma ótima oportunidade para a gente passar aqui. Estamos novamente com aquele grande momento de ajudar as pessoas a conseguir trabalhar com o mercado digital. Olha que mensagem bacana aqui da nossa amiga Ana que eu estou colocando aqui para vocês. Ela fez um desabafo aqui. E assim como ela conseguiu, você também vai conseguir. Olha o que ela coloca. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que era maluca por trancar a faculdade de enfermagem e me jogar no novo mercado, mercado digital. Foi desafiador? Com certeza. Mas só assim que vi minha vida mudar. Comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje ela já está ganhando dois mil dólares por mês. Trabalhando em casa, trabalhando na internet, com o mercado digital, ganhando em dólar. Então a gente vai deixar aqui a oportunidade para todo mundo. Você que quiser fazer parte, o endereço está bem aqui. Olha, uma dica. A minha esposa fez e realmente está sendo um divisor na vida da gente. Ela fez, está aplicando os métodos que ela aprendeu com o Tiago através da nova escola e está fazendo uma diferença danada. Principalmente em momentos como agora, a gente tem que buscar caminhos para fazer a diferença, meus amigos. Está bom? Está aqui o telefone logo abaixo do Tiago Gomes. Você gostou do vídeo? Compartilhe. Ajuda bastante aqui o nosso trabalho, o nosso conteúdo todo dia aqui. Solta o dedinho no like. Venha fazer parte da nossa família. Ativem o sininho que aqui tem notícia e informação todo dia. Está bom? Um grande abraço para todo mundo. Fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.